Vocês falaram que era o Homem de Ferro enfrentando a Wanda, eu falei que era a Jean Grey e todos nós estávamos errados. Eu tava errado também em achar que o Summer M podia diminuir a Wanda, graças a Deus eu estava errado. A Wanda não é só uma vilã aqui nesse filme, ela é a vilã. Finalmente a Marvel assumiu a força monstruosa que essa personagem tem. Nenhum outro vilão no MCU a gente conhece tão bem, conhece tão bem a história, a personalidade. Tipo, a Wanda tá ali como personagem completa. Ela é a criatura mais poderosa nesse mundo, só que ela não sabe mentir. Ela tem um fraco pelos filhos dela muito grande. Então você sabe exatamente tudo sobre essa personagem. Você sabe as fraquezas dela, você sabe as forças dela, você sabe cada detalhe dos poderes dela. Que aqui foram usados sem dó nem em piedade. Falando em piedade, ninguém teve piedade nesse filme, nem a Wanda e nem o Sam Raimi. Que cara, puta que pariu. Aquela cena dos Illuminati, a melhor cena do filme inteiro. Ela ia ficando cada vez mais visceral, mais sangrenta, mais forte. Até chegar naquela sequência do túnel com a Wanda toda fodida, encapetada. Que eu fiquei, meu Deus, o que eu tô assistindo? Na verdade tudo nessa cena foi bom. O Reed Richards com o John Crasins, a Marvel assumindo o estrago que esse escudo do Capitão América faz. Desde o Falcão e o Soldado Invernal. E aqui a Capitã Carter simplesmente sendo partida ao meio. A Wanda quebrando o pescoço de cadeirante, explodindo cabeça. Gente, o que que foi aquilo? Mas essa cena, ela é um ótimo exemplo de como o roteiro, ele deu seus pulos. Pra chegar nesse ponto, sim, e fazer muita lógica. Ele perdeu tanto tempo explicando tanta coisa. Como aquele livro do Vichante, que no final das contas não serviu pra porra nenhuma. E a capa do Doutor Estranho, por exemplo, que teve um buraco. E depois o buraco foi reemendado por um remendo azul. Tipo assim, é uma capa mágica. Eu acho que precisaria de um remendo especial. Aquilo foi um remendo especial, foi um remendo qualquer. Quem fez aquilo? Tipo, isso eu queria saber e não foi explicado, sabe? Eu deveria saber que aquele livro do Vichante era um Meguffin. E que no final das contas, a maioria dos Meguffins nunca leva a nada. Mas, mesmo assim, sabe? Se você não sabe o que é Meguffin, comenta aqui embaixo pra eu fazer um videozinho pra você. Mas enfim, quanto mais você pensa, mais erro você acha, sabe? Então eu acho que o melhor é realmente só não pensar sobre se divertir com o filme.